Olá pessoal, estamos chegando aqui na sede da MaxTax em Bragança Paulista, quero apresentar para vocês aqui a loja, vem comigo. Lembrando que a MaxTax é uma empresa parceira, uma apoiadora do canal não é o YouTube, aqui tem um estacionamento, onde chegam os caminhões, onde você vai guardar o seu carro, aqui tem a parte da cozinha, aqui showroom, as coisas que estão dentro da loja, lembrando aí que a MaxTax conta hoje com mais de 300 itens disponíveis aqui na loja, vamos falar um pouquinho com o Henrique aqui, que é uma das pessoas responsáveis pelo sucesso da MaxTax. Bom dia, beleza? Tudo bem? Só atualizando aí as vendas, como é que vai? Ô pai, tem pedido seu, viu? Sério? Conta o pomo e vem com seu link, aqui ó, Cristiano. Cristiano? Ah, a gente não está com desmontável aí para a gente estar mandando hoje. É isso aí pessoal, fizemos vários vídeos ontem e hoje eu queria mostrar um pouco mais para vocês aqui, né, a sede da MaxTax, os produtos, então a gente vai estar falando aí sobre esse pedido também, vamos ver onde é que vai estar esse pedido, e de repente eu posso ajudar a embalar. Henrique, eu gostaria que você apresentasse mais a loja para a gente. Bora, vamos lá conhecer. Aqui pessoal, lembrando aí que para as pessoas da região também tem mesa de carteado, né, tem também os fiboninhos, tudo fabricação MaxTax. Isso, o fiboninho também tem o fiboninho com ferro passante, né, que é o tradicional que o pessoal utiliza, mas às vezes você tem uma criança e tudo mais, quer utilizar também o fiboninho com ferro embutido, é muito interessante, ele é mais seguro para se jogar. Isso aí, vocês fazem também sob medida, outras cores? Sim, sim, tem na cor natural também, o pessoal às vezes tem um estilo mais clássico, um estilo amadeado mesmo, a gente consegue também. É isso aí pessoal, e agora eu quero mostrar aqui a sala, né, onde tem as mesas de sinuca e também os tacos. Então vamos começar falando de mesa, essa aqui é uma mesa padrão 3 e 10, que é a maior mesa brasileira, com pano verde oliva da marca Noel Snooker. E hoje este pano tem em várias cores, né, vermelho, bordô e esta aqui, então é uma mesa que as bolas estão montadas aí no padrão da regra brasileira. Bola de 54 milímetros. Aqui eu tenho uma mesa da Joy, que é a mesa do pool chinês, né, uma mesa do campeonato mundial, muito bacana. E com as bolas de 57,2, a mesa do pool, né, também dá para jogar nine ball nessa mesa. Então é um espetáculo de mesa, realmente, já joguei nela. E aqui nós temos uma mesa, a famosa mesa 2x1. Esta é uma mesa considerada uma mesa dura, né, ela tem um bico com curva. Então se você observar aqui, o que é uma mesa dura? Ela não cai rolando, ó. Então, esta é a mesa 2x1. Ao mesmo tempo que aqui tem estas três belíssimas mesas, onde já foram organizados vários eventos com os melhores tacos fortes do Brasil. Aqui também quero começar a mostrar para vocês os tacos. Estes tacos estão disponíveis, né, no site, basta você pesquisar aí, ó. Aqui tem tacos que nós chamamos de bipartido. Taco de rosca, taco de meia, da maneira que sua região fala, né, aí. Aqui também tem mais tacos de rosca no meio. E aqui são madeiras ash. Então o que é madeira ash? Essas madeiras aí, esse estilo de madeira, que é o taco que eu uso também. E os principais jogadores do mundo usam, né. Aqui são tacos da marca Max Tacos, tacos totalmente selecionado. Com prolongador, esse aqui, e com o famoso 3 quartos, né. Então o que é 3 quartos? É uma rosca, né, que é mais embaixo. Quando você fala taco de rosca, esse aqui é um taco de rosca, mas é um 3 quartos. Esse aqui também é um taco de rosca. Só que nós chamamos de bipartido, rosca no meio, ou taco de meia. Ali a gente não vai mostrar, né, pessoal. Cozinha, banheiro, enfim, refeitório. E aqui, mais um espaço bacana, onde fica exposto aí, né, os produtos. Como eu falei, são mais de 300 produtos disponíveis, como bola de treino, com a marca Max Tacos, enfim, bolas, giz. São vários produtos que você pode estar pesquisando aí no site. Aqui tem tacos, né, com os principais jogadores aí, apoiados pela Max Tacos, como Baianino de Mauá, João Paulo Gradiador. E o modelo do meu taco vai ser este e este aqui, ó. A gente tem uma pequena mudança, que aqui vai ter o anelzinho de... vai vir aqui. Então esse é um modelo meu e esse também. E que em breve vai estar disponíveis aí, tanto no meu site, que é o www.noelsnooker.com.br e também no site da Max Tacos. A gente vai deixar aí na descrição desse vídeo todos esses links pra vocês. Então aqui nós temos os tacos de madeira Goiabão e também Marfim. O Marfim já é uma madeira mais leve, uma madeira mais clara, mas tem aqui esses modelos, que são belíssimos tacos. Mostrar pra vocês, realmente, você vai conseguir ver essa visão mais ampla e você vê que é um espaço bacana pra que aqui você escolha o taco, role na mesa e também é o local dos eventos. Então eu mostrei pra vocês a sala do Henrique e o espaço espetacular que tem aqui, o showroom da Max Tacos. E agora eu queria mostrar pra vocês, pessoal, a parte mais importante. Porque aqui, tudo está aqui, mas não está por acaso. Tem uma logística por trás disso. E essa logística, a gente precisa de pessoas. E nós vamos chegar aqui, que eu quero mostrar as moças, as meninas, não sei como que vocês falam, trabalhando, todos os momentos elas estão atendendo o telefone, resolvendo as ligações. Aqui nós temos a Bárbara, né Bárbara? Como é que está as vendas aí, as atualizações? Estamos procedendo com o Google. Isso aí, respondendo ali pelo que eu vejo as pessoas. É isso aí, então tem a Bárbara aqui, tem outras pessoas trabalhando pra lá e está tudo à base da correria, né? E aí Bárbara, qual é a sua função, o que você faz aí na empresa? É, eu trabalho com o B2B também, que é a parte de logística. E eu também vim do cliente, churrasco pedido, a gente já pega o futebol, faz anúncio também. Estou vendo que você está com um jogo de bola, regra inglesa ali, que é a bola do campeonato mundial. Isso, que é a da Aramity. Isso aí, uma bola muito boa, considerada talvez aí, né, a bola do campeonato mundial, o campeonato brasileiro, a melhor bola do mundo, né? O teu nome? É Adriele. Adriele, acabei confundindo com a Bárbara, que você estava arrumando ali a sala. E aqui tem a Ana, né, que nos ajuda muito aqui na questão da gravação. Ela faz parte do marketing, né, da empresa. Isso mesmo. O que você tem de novidade nesse ano, 2022? Você que é nova na empresa, tem só dois anos, né? A gente, com certeza, vai estar vindo com tudo, com campanhas especiais pra todo mundo que deseja ter um TAB, sendo ele mais caro ou mais acessível. Isso aí. E a amiga lá, não sei o nome também, seu nome? Janaína. Janaína. Qual a sua função aí, o que você faz, atende as ligações? A gente financeira. Isso aí. A tua parte é bem burocrática, né? Bem burocrática. Porque qualquer vacilo, é uma vírgula que faz a diferença. Toda a diferença. E você já tem quantos anos na empresa? Vou fazer três. Porra, já tá... A gente já começou. Quase sócia da empresa, né? Não. É isso aí. Pessoal, aqui é um cantinho só que eu posso mostrar pra vocês. Tem mais funcionários que chegam na parte da tarde, que vão me avisando. Obrigado aí pelo apoio de vocês e boas vendas e, no que precisar, pode contar comigo. Falo bastante, mas é o que eu digo. Se eu falar mil coisas e uma prestar pra vocês, já fui útil, né? Pessoal, agora vamos descer aqui, que é a parte aqui da organização dos tacos, né? Aqui tem bastante estoque, né? Oh, achei o Sandrinho! Pessoal, achei o Sandrinho por aqui. Esse é o trabalhador. Chega... É o primeiro a chegar e o último a sair. E é o que a gente fala. Que o olho só engorda com o olho do boi. Ou não é assim? Não, é o boi só engorda com o olho do dono. É porque a gente falou, vamos fazer a resenha. O Vinicius falou, vamos fazer uma resenha. Então é assim. Então, o olho só engorda, como é que é? O boi só engorda com o olho do dono. Não é o olho só engorda. Como é que vai ficar meu tamanho? Vai ficar meu olho? Imagine o meu olho engordando. Não conta, porque já estava roteirizado. Sandrinho, conta pra mim. Você tá, pelo jeito, vindo com o taco e foi vendido? Como é que é? Não, não. Esse aqui eu vou guardar no estoque. Vai guardar no estoque. Conta pra nós aí. Como é que é? Você aí, presidente da empresa, já há seis anos, já está no ramo há muito tempo. E hoje, como a gente falou aí, 500 produtos, mas disponíveis 300 produtos no site da MaxTaco. Isso é um sucesso, né? É, 300 produtos não. São 300 diversos, né? Aqui a gente tem hoje, a gente tem em torno aí de 2 mil tacos, né? Tá pra chegar mais aí 2,5 essa semana. E diversidade é em torno de 500 produtos diversos. E a empresa chegando aí, seu sexto ano e num crescente, né? Exatamente. Aqui, se você ver o tamanho aqui, já tá pequeno pra gente também. Ó, pessoal, isso aqui é só um espaço, né? Que eu tô mostrando pra vocês, que ali tem muito mais. Tem bastante pessoas lá que a gente vai acabar incomodando ainda, né? Incomodando é na minha maneira de ser, né? Então, pessoal, devido a todo esse processo que a gente vem passando, a MaxTaco está num crescente. Tivemos dois anos, praticamente, o mundo fechado. E uma empresa que não parou e só aumentando os seus produtos e a sua linha de cliente. Aqui, ó, são todos os produtos aí. Você entrou na loja ali? Já viu a loja ali? A gente já mostrou lá, né? Eu ia chegar ali. Eu ia até pegar lá nos fundos, mas, né? Não, você tá doido, rapaz. Então, vamos ver como é que funciona a embalagem? Ó, aqui já estão os meus tacos selecionados. Então, por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Os produtos, né? A gente escolhe a dedo. Eu sempre olho tudo certinho, mas esses são os meus tacos, depois eu vou escolher mais. Eu gostaria que o Henrique falasse, o Sandro falasse pra gente como é que é o outro processo. Que tem mais duas salas desse tamanho ainda ali, né? Tem mais dois barracão desse aqui, mas tá pequeno aí. Já fizemos um mezanino lá. E eu falei, eu falei, Sandro, ali, mas não é mentira. Você chega aqui que horas? Sete horas. E sai? Dez pra sete. Sai de noite, às vezes meia-noite, sai de madrugada. É, assim, trabalhar mesmo, trabalhar, a gente trabalha até a cinco. Aí depois a gente chama uns amigos ali pra bater uma tolinha também, que precisa divertir também. Esse setor aqui, como é que funciona? Aqui, ó, aqui é o setor de embalagem. Setor de embalagem. E, pessoal, e aqui vocês vão conhecendo mais, ó, os produtos que tem disponíveis. Tem várias coisas aí que vão com a logomarca e a própria caixa, o próprio tubo da MaxTax, que foi produzido. E aqui a gente tem mais, mas não tem aqui. Mas, Sandro, eu queria mostrar aqui como é que é esse processo aqui. Quantas pessoas tem nesse setor de embalagem? Hoje a gente trabalha em quatro pessoas embalagem aqui, né? É uma lá no computador, né, pra tirar as notas. Aí tem uma pessoa que pega a mercadoria pra gente. No meu caso eu, né, porque eu reviso tudo. Tudo taco que sai daqui passa na minha mão. É verdade isso? Ai, eu reviso ali. Nossa, moço. Essa é a hora de você dar o like. Nossa, moço, pelo amor de Deus. Dá o olho ali, ela é vergonhosa. Aí aproveita e filmar. Primeiramente eu tenho que agradecer por você me chamar de moço. O susto foi muito grande? Foi. Mas não precisa ficar vermelha. Ai, não consigo. É verdade que o Sano tava falando ali que todos os pedidos é ele que revisa. Então aqui ele vai vir conferir o que você tá fazendo ou não? Não, é os tacos que passam na minha mão. Os tacos. É, os tacos passam na minha mão. O tampo de bolas que vai aí. Então pra isso eu te dei um susto. Mas foi tudo uma brincadeira. E eu vou passar ali e ver se agora ninguém mais vai se tá falando. Ai, entendi. Valeu. E aqui nós vamos chegar um pouco mais. Porque ontem eu conversei com essa moça. Porque ela disse que é nova na empresa. Estava aprendendo. E ela tá aí. Qual o teu nome? Tati. Tati, quantos anos, quantos meses, quantos dias? Oito meses. Como é que é trabalhar aí o Sandrinho, o Henrique, a equipe, hein? Tá acostumado? Se falar mal já viu, hein? Ó, já ameacei já. Não vai, minha menina, vai rascar a carinha se eu falar mal. Aqui sai um churrasquinho, uma carninha? Ah, não. Aqui eles levam as minhas rascarinhas. Ah, coisa boa, né? E o jovem ali só atualizando. Esse veio retirar a mercadoria. Ah, ele veio retirar a coleta. É a coleta. Esse veio retirar a mercadoria. Então você é uma pessoa que vai falar tranquila aí. Como é que é? Todo dia você vem fazer a coleta? Todo dia. E o horário aqui, ó. Tem horário ou não? Geralmente nesse horário. Esse horário é de 10 a 11 horas da manhã, né? Tá, claro. Muito bom. Esse é um... Com pressa, excelente. Então, resumindo. Tudo que acontece aqui, o cuidado final, o cuidado geral, até chegar no cliente, passa pela sua mão. É com o maior carinho que eu coleto, para a distribuidora, para a minha empresa, para o seu trabalho, para o processo de serviço a eles. E o sambos de chamo para a churrascaria? Mas está para convidar. É isso aí. Seu nome? Aroldo. Aroldo, obrigado pela sua participação. Obrigado a todos vocês. Então, pessoal, se vocês puderam conhecer um pouquinho... Aqui, ó. Amalô, eu ponho aqui também, ó. Ah, sim. Aqui já tem alguma coisa embalada de hoje. Isso aqui é onde começa o processo, é ali. Resumindo, se quiser te pegar, é aqui. Não, de jeito nenhum. Se quiser ver eu trabalhando, é aqui. Vamos só simular, vamos simular que esse taco estivesse torto. Veja ali para a gente, faz favor. Vamos lá. Qual que é o teu processo? Aí, ó, se ele estiver torto, ó. Que não está, né? Ele está um pouquinho. Tá? A gente faz aquele sistema... Tem que ter olho de água aqui, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai adquirindo, né, a prática de trabalho. Então, ó, eu girei aqui, ó. Eu já sei que ele entortou um pouquinho para cima lá, ó. Se você conferir aqui, ó. Ele vai estar um pouquinho a coisa. Aí? Aí, eu já sei onde está. Eu olhei aqui, ó. Eu já sei onde ele está. Ó. Ele subiu aqui, ó. Aí eu venho aqui. Como eu sei que é pouca coisa, já sei onde está. Eu seguro aqui para ele não torcer. E aí, já é. Na verdade, essa máquina aqui, pessoal. Eu gostaria que vocês observassem que muitas pessoas podem ter para desentortar um taco. Que é um negócio de ferro. Que tem esse espaço aqui. E o cuidado tem que ser redobrado aqui, né, Sandrinha? Então, aqui, ó. Isso aqui, ó. É o seguinte. Se o taco estiver muito torto, não adianta desentortar aqui. Aí tem que ter um outro processo. De esquentar o taco, tal. Para fazer aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, pessoal, ali no fundo. Esse processo que ele falou. Uma outra coisa que eu queria adiantar. É que aqui tem que tomar muito cuidado e tem que saber. Agora, Sandrinho. Antes de mais nada, eu vou mostrar o outro lado ali. Quantos tacos já quebrou aqui? Porque eu sei que você está querendo fazer essa pergunta. Rapaz, eu perdi até a conta. Perdeu a conta? Aí, então. Isso que eu ia falar para você. Vamos dizer. A gente já está acostumado com a madeira. Então, a gente pega a madeira. A gente sabe se a madeira está seca ou não. Né? Então, se ela estiver muito seca, esquece. Forçou muito aqui, ela vai quebrar. Às vezes você não percebe, mas dá para escutar um barulhinho. Ela estala. Se você passar o dedo aqui, você vai sentir que ela vai levantar. Ela pode até não quebrar, mas ela pode trincar. Ela trinca. Na verdade, ela trinca. Aí você tem que conferir para ver se trincou ou não. Se trincou, aí já era. O taco vai virar outro taco. Vai cortar, vai fazer menor, vai fazer rosca aqui. Arrancar, pôr outra ponta. Qual é o barulho que faz quando quebra? Rapaz, céu. Vou mostrar para você na prática. Vamos mostrar um taco bem tortinho, ó. Ó. Está bem torto. Então, isso aqui não adianta nem passar lá. Mas vamos quebrar esse taco para o pessoal escutar o barulho. Não quebrar só para... Porque não adianta eu falar que faz... A trincada. Vamos ver aqui, né? Como ele está muito torto, eu vou ter que forçar. E outra coisa. Não adianta eu desencortar ali, porque ele vai voltar. Então, o processo para desencortar esse taco é outro. Então, Sandrinho. Eu já vi gente estragar taco assim. Já vi gente jogar taco assim para quebrar. Já vi gente assim. Eu mesmo já quebi um taco assim. Já vi gente em briga quebrar taco na cabeça do outro. Agora, quebra um taco para o pessoal ver como é que é o barulho. Então, vamos lá. Ó. Subiu a ponta lá. Eu sei que está aqui, ó. É a prática. É, a gente vai batendo aqui, como eu já mostrei em alguns vídeos. Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui, o torto dele. Então, eu vou lá. Você vai forçar a mais do que era o certo. Exatamente. Olha o olho. Aí ele não quer quebrar. Por que ele não quer quebrar? Porque a madeira está verde. Lembra que eu falei? Se a madeira estiver seca, relou, ela quebra. É isso aqui. Então, é legal que a gente mostra na prática, né? Ó. Ele está verde. Então, esse aqui é um taco até que dá para desentortar aqui, certo? Porque a madeira está verde, ó. Olha ali, ó. Já desentortou. Entendeu? Ó. Aí, mais um pouquinho. Aí desentortou. Mas, tem outra coisa, Noel. Esse taco aqui, eu desentortei, mas eu não posso enviar. Você tem que esperar ele trabalhar, ver se ele não vai voltar. Eu deixo ele ali, de molho, ali, descansando. Outro dia, aí que eu precisar de um taco desse, eu vou lá. Se ele continuar reto, aí eu envio. Agora, esse está seco. Vamos quebrar esse aqui. Vamos ver. Meu negócio é vir aqui na fábrica também e quebrar. Você quer quebrar o taco, né? Não quebrar, para o pessoal escutar o barulho. Então, vamos lá. Olha lá. Aí, eu coloquei lá o taco lá. Olha lá, descalou. Fez o, fez o crack. Fez o crack. Se você, se você procurar, você não vai achar. Eu fui bem no lugar que você colocou ali a peça. É porque você está forçando. Espera aí. Olha. Ah, cara, está difícil. Põe na mesa aqui. Vamos pôr na mesa aqui. Você escutou o barulho? Olha, está aqui. Aí, agora dá para ver. Olha, pessoal, aqui fez o crack. Agora, bem pertinho, nós vamos colocar nesse mesmo espaço aqui. Porque o barulho é assim, olha. Clack. Aí, agora, realmente. Que estragou de vez, olha. Olha, vamos pôr aqui para o Vinicius pegar um ângulo bem baixo. Ah, falei o nome do parceiro teu. Ele que jogou você, Vinicius. Olha aí, olha. Agora, vou deixar aqui, né, Vinicius? Você chegar bem pertinho para ver o que acontece. E, pessoal, quando a pessoa perde no jogo, ele, às vezes, quebra um taco. Brigou com a mulher em casa. Enfim, são várias maneiras. Aí, tem outra coisa. Esse taco aqui não perdeu. Você faz um taco de meia ali. Não, esse aqui não perdeu. Você corta aqui, olha. Aí, quando você falar, eu vou pegar um taco para jogar, você pode pegar ele. Já mostrando aqui. Vamos embalar alguma coisa aqui para ver então. Nós temos aqui alguns pedidos. Cadê? Eu tenho um pedido aqui. Tem, tem um pedido teu aí. Tem um pedido meu. Você sabe, Luizela, que tem... Olha, eu falei com essa jovem aqui também. Jovem também tem chib moral, né? Tudo bem? Teu nome? Juliette. Juliette. Se alguém chegasse para você e falasse sua graça, o que você falava? Meu nome. Ah, mas eu tenho uma prima que eu falei que era sua graça. Era Jesus Cristo. É uma piadinha, né? Eu começo fazendo a pessoa se soltar para que a entrevista seja muito solta, né? Você trabalha quanto tempo aqui? Vai fazer três anos. Três anos. Já está quase dono da empresa, né? Não deixa ela muito solta, não. Se ela vai embora. É. Precisa dela. Esses três anos. Fala a verdade. Eu perguntei para todo mundo. Sai, de vez em, uma vez por ano, um churrasquinho, uma carninha? Ah, todo final de ano. É, todo final de ano. Uma vez por ano, tá bom já, né? Tá ótimo. Mas eu convido, eu já falei. Todo dia eu convido eles para ir na churrascaria. Não, mas convido. Elas falam que não tem dinheiro para pagar todo dia. Eu tenho culpa. E não querem pagar nem o delas e nem o teu. Eu tenho culpa delas não terem dinheiro. É, pessoal. A gente espera para elas pagar. Eu queria deixar bem claro que o Sandrinho convida, mas ele fala, ó pessoal, vocês pagam o meu. E aí fica naquela brincadeira. Ele não quer ir. Mas, pessoal, conhecendo aqui, eu fiz uma brincadeira, mas deu para ver que o Sandrinho tem uma relação espetacular com os funcionários e é por isso que eles estão aqui. Então não preciso eu estar puxando essa sardinha. Mas então vamos lá. O teu setor, a tua área, qual é a equipe que você faz? É, girei a expedição. É um setor também. Quer dizer, teve um erro? É, em mim que vem. Então é isso aí, pessoal. A equipe é muito grande. Tem mais pessoas indo na parte da tarde, também a gente consegue mostrar a todo mundo. Mas é isso aí. E como é que você pode dizer assim? Todo dia, porque vocês vendem bastante, todo dia tem um problema, né? Sim. Para que a gente não vive só do sucesso, só daquele, deu tudo certinho, né? Com certeza. A gente tenta arrumar de qualquer jeito, sempre tentar deixar o cliente sempre satisfeito de uma forma ou outra. E eu queria ressaltar, porque eu já vi que esse é o seu setor e eu também sofro muito lá em Curitiba. Às vezes a gente manda um produto, mas você e o Sandrinho e toda a empresa cuidaram até a hora que saiu da porta. Mas saiu da porta, vocês precisam do serviço terceirizado. E aí não é mais sua culpa. Como eu sei que às vezes você manda um produto e chega outro para o cliente, como também já chegou o produto aqui que vocês nem sabem quem que é. Eu gostaria que você ressaltasse isso aí, que a culpa não é sua. Não, sim, com certeza. A gente também não pode responsabilizar somente a transportadora, que é a Jadiló que a gente trabalha hoje. Mas a gente também tem que cuidar porque o cliente confia na gente. Então a gente sempre tenta conversar com a transportadora para entrar num acordo, para ele se envia de novo o produto para a pessoa ou se ele devolve dinheiro para tentar consertar da melhor forma de vida. É o que eu falo, pessoal. Então toda a empresa, a sua empresa, a sua casa, todos os dias a gente enfrenta vários desafios, vários erros. Então é importante que você não desça o caceta aí, porque às vezes você não sabe o dia da funcionária e às vezes o erro não é dela. Chegou um produto errado, primeiro respira e veja lá de que maneira que você vai resolver. Vi que o Fernando ia falar alguma coisa ali. É o seguinte, aqui o que a gente conversa com o pessoal, tanto de vendas como da expedição, que eu falo assim, o cliente não pode ficar num prejuízo. Entendeu? Ele tem que, às vezes dá os probleminhas, mas a gente tem que resolver. Às vezes é por causa, vamos dizer, ah, eu revisei um taco, aí saiu retinho daqui, porque qual a intenção minha de mandar um taco torto? Ele vai voltar, então não tem intenção nenhuma de mandar um taco torto para a pessoa. Só o problema vai acabar ficando para você e a despesa, né? É, então a gente revisa, põe em bala, tudo, as meninas em bala, daqui a pouco nós vamos mostrar ali como é que funciona. Aí vai para o transportador. Aí a transportadora, ela coloca o produto, mas ela não anda só com o meu produto no caminhão. Ela passa em outros lugares e pega a mercadoria e vai pondo um em cima do outro. Isso aí não tem, não tem como, não tem o que fazer. Isso aí no mundo inteiro é assim. Então, de repente, ela pegou um produto meu lá e colocou assim, ficou meio assim. Aí colocou o outro por cima. Pode ser que danifique o meu, entendeu? Mas, é assim, chegou com defeito para o cliente, vamos ver o porquê que chegou e resolver para o cliente. E depois a gente resolve o porquê que aconteceu aqui. Eu queria chegar aqui para você, então, já que é um setor teu também, se quiser chegar para o lado de cá, por favor. Como é que funciona aqui? O produto está ali, ela está etiquetando com código de barra, tudo o preço? Isso daqui é o fulfillment, que é pelo Mercado Livre, que a gente envia vários produtos para o centro de distribuição. Assim fica mais rápido de entregar para o cliente. Às vezes até no mesmo dia ou um dia. Aí agora ela está etiquetando para, no Mercado Livre, eles saberem qual produto é qual que foi vendido. Viu só? Então, por isso que eu falei, pessoal, que o cuidado é aqui na empresa. Saiu da rua para fora, eles trabalham com várias aí, como você falou, já de logo, Mercado Livre, pode ser um motoboy, coisa parecida. Então, é todo esse cuidado que a empresa tem, né? Ó, como eu cuido ali da parte de revisão dos tacos, e cuido aqui também. Então, quer dizer, eu tento cuidar aqui, mas não consigo, não. Vamos para cá? Tem muita coisa para fazer. Ó, as embalagens todas com a longomarca, né? Aqui é onde chega a mercadoria, né? Aí a gente revisa aqui e manda para lá. Até tem um monte de mercadoria aqui, que a gente não conseguiu revisar ainda. Olha lá em cima, como está cheio de coisa. Ele para aqui. Aí a gente fez o mezanino aí, porque não faltava espaço, né? E aqui é um entorno que é você mesmo. Até não sei se o Vinícius não fica para cá por causa dessa porta aí, né? Talvez não apareça bem. Pessoal, todo esse setor aqui é o Sandrinho que cuida. Ontem eu vi mesmo uma moça que falou, Sandrinho, tem que trocar uma sola que o cliente queria trocar. Mas você que troca a sola. É, eu. Passa na minha mão. Eu até gosto, sabe? Porque aí eu, sei lá, eu acho que passa até uma certa credibilidade para o cliente, você mesmo pegar o produto dele e fazer tudo sair da sua mão. Isso aí. Então nós podemos falar que tem o setor aqui da loja, tem... São várias salas, né? Que a gente passou por aí, até chegar aqui, acho que mais de cinco, né? É, tem... Lá em cima tem a sala da loja, tem a sala de reunião, daí depois tem a parte de vendas, depois tem a parte de estoque... Embalagem. A embalagem, esse barracão, tem a cozinha, né? Tem a parte da cozinha lá. E quantos metros quadrados aí, ó? Aqui é 600 metros de construção. E aqui do torno, o que você pode falar? Esse torno tem mais de 50 anos. Então, rapaz, esse torno aqui, ele é... É... O recurso mesmo aqui é manual. Ele tem que entender o que fazer nele aqui. Ali você faz a espigadeira, aqui e tal. É. Aqui, ó, vamos fazer um processo aqui de trocar uma sola que ficou aqui. Então aqui, ó, lá eu tenho uma parte que eu deixei pronta lá, ó. Quer fazer o cabeçote aí, né? Espiga, né? Então, pra que que serviu ali? Serviu pra não deixar reto aqui, ó. Entendeu? Aí eu deixo reto aqui, pra mim poder colar a sola e não ficar um buraco. Entendeu? Aí eu uso ali, porque como a gente trabalha em produção, não dá pra ficar na lima aqui, né? No estilete e aí que tal. Não dá. Então tem que ser tudo na máquina. Na máquina? Pra agilizar o processo, né? Isso. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos voltar ali pra ver o taco, a embalagem aí. E aqui, Sandrinha, o que que é? Aqui. Aqui tem mais uma pessoa trabalhando. Aqui é a... A Mara. Deu um branco. Ela que cuida. É, você viu tudo limpinho as coisas? Olha lá. Ela que cuida. Ela que é responsável. Ô Mara, fala a verdade. Eu tô vendo uma churrasqueirinha lá. Quantas vezes por ano que sai um foguinho ali. Pode falar a verdade. Depois de enquanto sai. Depois de enquanto sai. Ele fala que chama o pessoal pra churrascaria, mas olha... A gente não quer pagar, não é Mara? Não é verdade? É. Quantos anos já, Mara, de empresa? Um ano e pouco. Então tá bom, já é bastante tempo, né? Já. Mas beleza. Pessoal, eu tô brincando com o Sandrinha nessa questão da churrascaria. Mas eu mesmo sei a recepção que ele nos deu. E você que é amigo e sabe quem é o Sandrinha, sabe o que eu tô falando. Ele não é o proprietário da Max Tax. Ele é um amigo de todo mundo. É um parceiro. A gente vê que ele é hospitalero. Então, com certeza, eu sei que ele faz churrasca e chama as pessoas. Porque se ele fez pra mim e eu vi o que ele já fez pros outros, com certeza é da índole dele. E ele gosta de fazer com muito carinho, né, Sandrinha? É. Aqui, na verdade, a gente não tem funcionário, né? A gente é uma família. Então, independente. Tem parente, né? Inclusive a sogra do Henrique, ela trabalha lá. Independente dela ser parente ou não, a gente trata todo mundo como se fosse parente. Isso aí. E aqui eu tenho uma salinha também, aqui, ó. E aqui eu lixo os tacos. Isso aqui é importante mostrar, porque a gente nunca falou, sempre falamos de taco. Mas essa máquina aqui, eu sei a importância dela. E um fabricante de taco tem que ter uma lixadeira, né, Sandrinha? É, eu tenho mais uma, mas ela tá pra reforma, né? Que eu mudei. Não sei se você conhece essa máquina aqui, ó. Eu já vi em vários lugares. Eu mudei esse sistema aqui, ó. Aí esse sistema aqui, praticamente, ele é definitivo. Você não tem nenhum taco, só pra gente ligar ela. Não sei se você tá ligado. Só pra, de repente, a gente poder mostrar. Vamos ligar aqui. Funcionando, né, Sandrinha? Bem rapidinho. Bem rapidinho que eu falo, porque a gente faz no vídeo que é mostrar. Ela funciona aqui, assim, ó. Ah, só um detalhe. Ó, ó como é que tá a madeira. Deixa eu mostrar aqui, ó, mais perto. Parar pra gente poder mostrar, ó. Pessoal, aqui tá, não foi lixado ainda. Então é um taco que tava atingido. E agora, eu vou passar aí inteiro. Aí aqui ele tem uma abertura, né, e quando ele vai colocar lá, ele vai fechá-la, ó. Pode trazer até o final. Ó, vem fazer, ó. Sandrinha e suportura. Não, vai fazer. Então foi lixado um taco aí em 30 segundos. É isso aí, ó. Vou pôr aqui pra poder ver, de repente, mostrar melhor, ó. Pra dar praidado, encostei ele aí, ó. Já deu outra cara o taco, né? Deu outra cara, foi praticamente feito um serviço ali. 30 segundos, né? É, o que eu falei pra você lá, né? Que não tem como eu pegar, vamos lá, 200 tacos por dia e ficar lixando na mão, entendeu? Tem que ser na máquina. Beleza, então é isso aí. Esse taco eu vou levar pra mim. Esse taco aqui, ele vai ser guardado como uma das minhas relíquias. E eu tive aqui, né? Na fábrica, então... As pessoas não querem ver. Aqui é uma parte, né? É uma parte de reforma. A fábrica mesmo não é aqui. Porque até na gente... Ó, pra você ter uma ideia, a sua parte de estoque é tamanho desse baladão aqui. De estoque de madeira. Porque tem que secar a madeira. Não adianta pegar a madeira, cortar e já fazer o taco. Isso. Então, Sandrinha, eu tenho uma relíquia, né? Tem meus bonés, minhas camisetas, troféus. E esse taco eu vou levar pra guardar ele como relíquia das minhas gravações. Aham, ficou. Você vai poder... Ficou o risonho de água. Ficou, então beleza. E aqui nós vamos agora ver a questão do taco, né? Aí vamos ver como é que funciona aqui, então. Vamos lá. Aqui, eu fico aqui, né? Que é a minha área aqui. Agora fala a verdade, Sandrinha. Ontem, depois do almoço, a gente tem um vídeo aí. Quando você falou, eu fico aqui, você posicionou. Você dormiu lá em cima, que a gente sabe. Fala a verdade. Você nunca deitou aqui pra tirar um cochilo? Na mesa aqui não, mas lá na sala eu sempre deito lá. Mas não ronca. Vou só dar uma pescada. Pior que ronca. Pior que ronca, viu? É, que a gente tem. Mas é assim, eu ronco, só que é assim. Eu não tenho vergonha, por quê? Porque eu já avisei o pessoal. Falei, meu, eu ronco mesmo. Então, não adianta. Já filmaram eu roncando ali, se você tem ideia. Não, já filmaram. A gente tem um vídeo de você dormindo ali, olha. Ah, não. Ali eu tava meditando. Viu? Sabe o que eu falo? Sabe o que eu falo? Pra você, meu amigo. Eu tava descansando o olho. Exato. Eu medito, entendeu? Eu sou... Minha paz interior, assim, vamos dizer, espiritual. Aí eu tenho que fechar o olho e concentrar. Às vezes as pessoas falam comigo, eu não respondo. Mas é porque eu tô em profundo. Então eu peguei você quando você estava nessa posição aqui. Não, eu tava assim. Agora você continua. Eu tava assim. Agora você continua. Eles vão ver lá no vídeo depois. Eu tava assim. Eles vivem. Então vamos lá. Eu fico aqui e tal. Aí começa tudo ali, o processo. Vamos lá. Isso. Vamos ver como é que é. Juliette. Juliette. Então, como é que é o processo que você pode falar pra gente? Aí eu peço o pedido pra ela. Você fala pelo nome ou pelo número ou pelo código? Não. Eu só peço a nota pra ela. Não precisa nem ter o nome. É, reviso. Qual produto que é. Você vê que a gente... Quem que comprou o taco aí pelo... O Marca Terço foi o Cristiano. Cristiano. Cristiano Pedro. Ele comprou pelo sábio. Vamos colocar aqui pra gente colocar o nome. Não sei se colocamos o subnome da pessoa. Não, mas vamos colocar. Vamos lá. Cristiano Pedro. Tá. Então é isso aí. Nesse momento, eu queria agradecer muito ao Cristiano. Acreditar no trabalho da Max Tacx. E também acreditar no meu trabalho. Porque ele viu o vídeo. Viu lá o cupom de desconto. E aproveitou e fez essa compra. Então, eu, Cristiano, quero mandar esses giz pra você. Que a gente gravou aí ontem. Mais de 12 vídeos, né? E hoje vamos gravar mais ainda. E no final dessa gravação, Estes giz, na verdade, vai ter que ir agora. Porque já estão embalando. Então, tá aqui o giz, ó. Vou deixar aqui, né, Juliette? E qual que é o pedido dele mesmo? O dele é um búfalo ramin. De duas partes. Isso aí. Um taco. Um taco búfalo ramin. Que vai aquele giz. Vai esse aqui. Vamos ver como é que tá a embalagem. Porque eu falei no vídeo que eu ia ajudar a embalar. É a bola do cara. Você vai lá buscar? Então, você vai buscar. Enquanto isso, eu fico aqui na conversa com o Sandrinho. Então, agora eu continuo naquela posição. Só que não tem nada. Aqui tem parede, né? Aham, sim. Então, não tem problema nenhum. Aí já passou o solinho. Já passou o almoço. Aí você volta pro trabalho. Aconteceu de você chegar aqui e ter 10 tacos. Você fala, ó. Só tem que desentortar esses 10. Não, elas nem contam. Porque eu já pedi pra não contar. Porque eles enchem aqui, né? Ah, já? Aí eu entrego a nota. Ó. Então, ó. Você tá vendo que esse taco aqui, ó. Ele tá com um giz aqui. Uma solinha aqui dentro. Já tá embalado, tá? Ele já foi revisado. Mas aí o que acontece? É, ele veio pra cá de novo. Aí a gente dá mais uma revisão. Que é a revisão final. Porque ele fica guardado. Já foi revisado. Fica guardado. Aí a gente dá mais. Primeira coisa. É, eu rolo a ponta dele, ó. Tá perfeitinha. Porque não adianta eu colocar ele aqui e depois eu rolar. Porque se eu ver que tá torto, eu não sei onde tá torto. É, eu sempre dou essa dica, pessoal. Aqui eu já vi que tá reto. Eu sempre dou essa dica. Você rola o taco. Se ele tá torto, você tira essa rosca aqui pra ver como é que tá. É, e o jeito, aproveitar, né? O jeito certo de rosquear um taco. Você coloca ele aqui, ó. E deixa o próprio peso do taco. Você não força a rosca. E deixa ele ir natural. E eu sempre dou uma dica também. Quando chegar ali, não apertar muito, não. Aqui, o de apertar é o seguinte. Se você der uma folguinha, a hora que você rolar, ele vai tá... Então, você dá uma ajustadinha. Ó, ele continua reto. Tá? Ele já foi revisado. Ficou guardado no estótipo. E ele continua reto. Então, eu já dei a... Vamos dizer, a segunda revisão. Beleza. Aí eu desrosqueio ele do mesmo jeito. Né? Não vou desrosquear assim. Porque eu posso entortar a rosca. É, eu queria aproveitar esse gancho. Eu queria aproveitar esse gancho. Porque, às vezes, a pessoa perde uma partida. Ele vem ali. Quer tirar o taco. Aí, ó. E começa a bater. E começa a... Não adianta. Você perdeu. A culpa não é do taco. A culpa é que você não caprichou na jogada. Então, aqui está o taco, né? Do rapaz que comprou. E tá aí, ó. Vamos fazer uma pose aqui com ele. Ó, taco bom, ó. Tá bem bacana. Tá reto. É... Ramin, né? A madeira. Isso. E uma rosca especial que eu quero mostrar aqui um pouquinho mais. Ó, essa aqui é um tipo de rosca, pessoal. Que não dá problema. Não vai espanar porque não é uma rosca na madeira. Uma rosca bacana. Que tem o modelo garfado. Que a gente fala esses quatro garfos aqui, né? É, esse aqui na verdade é um garfado pintado, né? Isso. É uma pintura. É uma pintura. Que tem a virola de metal. Que é a mesma virola que eu uso. E já é uma sola de couro. Então, com esse taco aqui, com certeza, o nosso amigo aí. Que é o... Cristiano. Cristiano. Vai dar boas tacadas. Agora vamos... Eu queria ajudar um pouco o balaço, tá? Vamos lá? Então, aí ele... Não, ele não pode sair daí assim não. Isso. Vamos lá. Ele vai sair daqui assim. Aí eu vejo o que vai. É um giz da Max, tá? Isso. Eu não vou colocar ele aqui agora, mas normalmente a gente coloca ele lá no fundo. Não vou colocar porque o Noel vai mandar um giz. Deixa eu só desligar o celular aqui. Ih, olha lá a cobrança. É, deve ser cobrança, né? Porque a turma só liga pra mim pra cobrar. Então, normalmente eu coloco o giz ali primeiro, mas eu não vou colocar porque vai mais um. Aí eu coloco a ponta, ó. Eu coloco o pé do taco. E deixo ele nessa parte do visor. Por quê? Como a gente tem muita diversidade de taco. Ó, ó, ó. Um negocinho simples, mas olha como é que faz tanta diferença. Como é que eu vou saber que taco é esse? Que a capa, pessoal, ela é uma capa transparente, mas com divisão, né? Então, você pode... Então, isso aqui agiliza na hora de pegar lá. Entendeu? Então, a pessoa, ela quer um taco específico, ela já olha aqui, ela já sabe o taco que ela quer pegar, né? Aí aqui eu não vou fechar, eu vou colocar o giz e a sola, que seria lá embaixo. Eu só não coloquei lá porque vai no do Noel. A gente não costuma também mandar sem embalagem. Mas esse vamos mandar com embalagem, assim mesmo? Ah, não. Não, porque tem processo de transporte, né? Aí o giz fica lá, todo saindo tinta lá dentro, então a gente já coloca no saquinho, né? E vai no saquinho. Aí eu vou colocar os dois aqui. Como que é o nome do nosso amigo aí comportado? Cristiano, Cristiano. Cristiano, é... Mais uma surpresinha pra você, eu vou te mandar um porta-giz, pra você não ficar perdendo o giz e... O que que eu posso mandar? Não, eu vou mexer com os pauzinhos, espera um pouquinho, eu vou fazer aqui, ó. Vou trancar aqui pra ele, fechar aqui, porque aqui já está, né, um processo que já está o meu giz ali, ó, o da Max Tacos, esse giz foi gravado em todos os vídeos, aqui é uma capinha. Aqui também, pessoal, aqui é uma capinha que não adianta você pegar aqui e ir abrindo de qualquer jeito. Eu sempre dou a dica pra que você coloque a unha aqui, ó, e abra com cuidado aqui, ó. E daí você vai ter esse... esse velcro aqui, esse tic tac aqui pra bastante tempo, né? Sandrinho, deixa eu te perguntar uma coisa. O Cristiano foi um parceirão meu, seu, fez a compra, eu dei um giz, e aí eu queria ver com você, ele está vendo essa camiseta que você está usando e a minha, mas a minha eu tenho que gravar. Então, ó, estou mexendo com os pauzinhos aqui, será que não tem jeito de a gente mandar uma camiseta dessa aqui pro Cristiano? Não, não coça a cabeça, não, 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 não vai chorar. Vamos mandar essa camiseta. Vamos mandar uma camiseta pra ele e um portagis. Tem uma camiseta aí pra gente. E mais um portagis. Mais um portagis. Vamos mandar um portagis pra ele, pra ele não ficar perdendo o giz. Olha aí, ó, olha aí, se você não acredita nas nossas conversas, está aqui, Cristiano, você viu aqui que o homem coçou a cabeça, mas olha aqui, ó, uma camiseta, nós vamos pegar uma caneta ali e vamos dar um autógrafo aqui pro nosso amigo Cristiano, olha aí, ó. Mais um portagis com um giz. Com um giz. Ah, você é invejoso. Só porque eu dei um giz, você está dando mais um? Não, ele merece. Ele merece, então? Ó, um giz especial pra você da marca, né, da Maxi Tacos. Ó, eu gosto de... Vamos ficar espirrando o taco aí, não tem desculpa não, hein. Ó, Henrique, é, Sandro, eu vou autografar aqui, ó, tá? De um lado da marca e você do outro lado, falou? Ó, vamos lá. Agora você vem dar o teu autógrafo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. É, com muito carinho, né, mas o ajeitar daqui a pouco a gente ainda vai ter que colocar a camiseta, será que cabe tudo aí? Essa parte aqui, como? Acho que não vamos forçar muito aqui, Sandro. Vamos pôr junto com a camiseta, aí. Isso aqui é a hora que eu mexo com os pauzinhos. Isso aqui é o brinde extra, extra. Noel mexendo com os pauzinhos na Maxi Tacos. Dá o teu autógrafo ali agora pro Cristiano. Vamos lá. Eu fiz lá, faz aqui, né. Aqui você faz o que eu mando, tá, Sandro? Tá, o que você vai mandar? Autógrafo aí, o rapaz. Então é isso aí, pessoal. Pra o vídeo não ficar muito longo, a gente aproveitou aqui que eu falei que ia ajudar na embalagem, mas já tivemos esse processo que eu acho que tá bom, consegui mais uma camiseta, dei o meu giz, você deu mais um, e assim o Cristiano vai ficar contente. Se ele não gostar, ele não gostar do taco, pelo menos ele tem uma camiseta, né. Viu? Você viu que eu posso até entender um pouco de taco, mas de dobrar a camiseta. Sandrinho. Não tem jeito. Vamos dar um jeitinho. Vamos ver. Sandrinho, dobrando uma camiseta. Coloca o ponteiro lá, vai. Tec, 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 tec. Dez segundos. Parabéns. Eu confesso que eu não sei dobrar. Rapaz, eu aprendi agora. Então aqui estamos aqui nessa embalagem. Vamos rolar a janela pra ela caber aqui na embalagem. Aqui você vai colocar também uma proteção nesse giz, pra não sujar a camiseta pro rapaz. Sabe por quê? Senão ele vai contar aquela piadinha, né, pra mulher. Tava pescando, e daí sujizou tudo aqui, ó. De giz. Aí a mulher, com o seu vagabundo, você não tava pescando, você tava jogando sinuca. E se fosse um gizinho rosa, então? Ou um vermelhinho? Ah, daí mancha, suja mais ainda, né? É. Pois é. Então agora a gente vai mandar lá pra embalagem. Julieta, eu gostaria que você chegasse um pouquinho mais pra... O que que acontece agora aqui? Agora vai pro setor de colocar num papel bolho, um cuidado, pra chegar pro Cristiano da melhor maneira possível. A gente tem que fechar, a gente fecha lá na área de expedição. E ela confere aqui tudo. Isso, ela vai conferir tudo, antes de embalar. E aqui que eu falei ali do papel bolho. Esse aqui não é um roteiro que a gente decidiu fazer agora, não. Então, você que já recebeu o taco da MaxiTaco, você sabe que é assim o processo dele. É assim que você faz todo dia também, né? Todo dia. É isso aí. Pessoal, então aqui a gente encerra com esse produto aqui, que agora eu desejo boas tacadas ao Cristiano. E que realmente ainda acreditou no nosso trabalho, no nosso cupom de desconto. E adquiriu essa venda. O Henrique falou lá que tem mais cinco vendas ali sendo aprovadas. Mas aí o Cristiano foi um sortudo, né? Alguma coisa a mais que eu quero acrescentar aí, Sandra? É, é assim, a gente tá sempre trabalhando, né? Pra melhorar os produtos, pra ter diversidade, né? É, agora também, logo, logo, sai o patinho seu, você tá sabendo ou não? Dois tacos, né? Já tá sabendo? Já, tô sabendo. Porque aqui nós temos a parte que depois termina todo o trabalho que o Sandinho falou que veio aí finalizar, como nós começamos a mostrar aqui nas mesas do sinuco. Tá aqui, ó. Aí o Henrique, aí, galera. E agora a gente vai finalizando aqui e queria que o Sandinho tomasse um ar. Enquanto a gente fala aqui com o Henrique, porque ele é o responsável geral aí da parte do Marte, da parte das vendas. E daí, Henrique? Você está aí já há quantos anos? Eu tô aqui desde 2017, tá? E assim, é uma coisa que a gente vem conversando, né, Noel? A gente conversou aqui no primeiro dia que você já tava aqui. Sim. Que é o nosso desenvolvimento mesmo, no geral, no esporte, na sinuca. A gente tá com essas parcerias com grandes jogadores, tá? O Noel é mais um dos principais jogadores aí de snooker que a gente conseguiu fechar parceria. E a gente só tem a agradecer mesmo a você. Obrigado, eu agradeço a vocês por acreditar no meu trabalho, né? E, cara, é sensacional. Tudo isso que a gente vem vivendo, vem passando aí como evolução do esporte, como evolução na sinuca e o que a gente vem conseguindo trazer pros nossos clientes, que vocês conseguem levar através do canal. É sensacional mesmo. A gente deu uma evolução muito grande. Parabéns. O homem fala bonito, hein? Então, pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês que quando a gente mexeu com madeira lá eu tenho uma certa alergia e tô aqui saindo ranho pelo nariz. Então seca aqui, puxa aqui, faça assim e assim vai. Olha, Henrique, você come snooker dia e noite mexendo com a faculdade? Como é que você tá conciliando tudo isso aí? Tem mais um mês aí. Onde você tem que entregar um trabalho? Sim, estamos conciliando, né? Falta aí uns 20 dias ainda. Mas a gente concilia, tenta trazer alguma coisa de lá pra cá também. Pra tentar, conforme aí, sempre trazendo novos projetos, novos desenvolvimentos aí. Isso. E eu falo nos vídeos, né? Mais de 200, agora 300 itens. Falei com o Sandrinha. Você disse que tem mais de 500 itens, sempre renovando e sempre buscando novas ideias, né? Sim, sim. Uma das novas ideias, né? Que você até falou ali. Logo, logo, o taco do Noel aí com a gente. É isso aí, pessoal. Vou ter um ou talvez dois modelos com a descrição do taco que eu gosto. Então vai ter o tamanho, medida de ponta, cabo, que madeira e tal. É isso aí. Então, pessoal, aqui está nesse ambiente. Quero agradecer mais uma vez a você pela nossa parceria. Espero que a gente não fique só em 2022, mas sim prolongue por muitos anos. E ao mesmo tempo, fico à disposição de passar pra vocês tudo o que eu aprendi na minha experiência com mais de 30 anos de sinuca. Ao mesmo tempo, eu sei que vocês também vão me ensinar muito com toda essa logística. Eu tenho a minha empresa lá em Curitiba, que é o Noel Snook. Então, a gente está trocando as ideias e um fortalecendo o outro. Eu acho que eu gosto muito de uma frase que o Ed fala. Juntos somos mais fortes. Sandrinho, então agora, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer aí a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Sandrinho, suas últimas... É isso aí, galera. E deixar pra vocês aí que a Maxi Tacos está sempre... Está renovando nos modelos. Eu vou dormir e eu fico sonhando com um modelo novo. E aí, às vezes, demora um pouquinho até chegar no que eu quero. Às vezes, a gente começa com uma ideia e no final mesmo sai uma coisa totalmente diferente do início. Mas é todo um processo. A gente começa de um jeito e você vai melhorando, vai melhorando, até chegar no que a gente quer. E que atenda vocês, né, jogadores. A Maxi Tacos está sempre aberta pra vocês, né? E vamos lá, vamos treinar, vamos jogar, vamos divertir, né? Que é o principal. O principal do jogo é você divertir com a família, com os amigos, né? Principalmente fazer amigos, né? Isso aí. E igual eu falei, né? Pra você, eu... Quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu já gostava desse nuca, já conheci o Noel pelo... Você disse que já conhecia o meu trabalho antes de ter a empresa. Exatamente. E é uma coisa assim que a gente nunca imagina... Nunca eu imaginava conversar com o Noel. Quanto mais bater uma bolinha com ele, ser parceiro, então, meu Deus do céu. E assim, você trabalhando, você vai evoluindo, né? Não importa o ramo, trabalhando certinho, procurando melhorar seu produto. Você vai evoluindo, você vai chegar a lugares que a gente não imagina. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. A gente realmente viu que tem uma grande família aqui, uma empresa espetacular. Não é à toa que eu estou aqui pela terceira vez. E quero agradecer muito aí ao Sandro por essa parceria, né? A Max Tacos aí apoiando o canal Noel Snooker e também minha carreira. E quero agradecer também a Bola Búfalo, né? Minha amiga Lígia. Ao Ed dos Biscoitos Papaguara. E a todos vocês que gostam do snooker. E pra gente finalizar esse vídeo, vamos ver se cai alguma bola aqui, Sandro. Pessoal, um abraço a todos vocês. Chega mais aqui, Sandrinho. E quando eu fizer com a mão, você fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Você falou que não pode o quê? A gente está fazendo uma gravação. Você falou que a gente não pode esquecer qual que é a cena, né? Isso, faz, é isso. E daí, como é que está aí os roteiros, Vinícius? Qual que é o plano? É, qual que é o plano, qual que é a ideia? Você vai hoje falar se existe ou não uma sola que dá mais efeito e faz a puxadinha. E você, pra você, você acha que existe? Qual que é a sola da sua preferência? Macia. Média. Média, uma blue dive. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Tudo roteirizado, Ana? Tudo roteirizado. Não pode esquecer da cena, então, né? Exatamente. E eu olho pra qual câmera? Pra essa, pra aquela ou pra aquela? Qualquer uma. Então é top, né? Sabe como é. Então, beleza. Você assiste o canal, não é o snooker? Eu assisto alguns vídeos. Então, você despeça aqui, então. Quero ver do teu jeito. Tchau. Aqui o Sandrinho, que é o proprietário e diretor. E não joga bosta nenhuma, sinuca. Come pra caramba. Esse que não joga bosta nenhuma, sou eu, viu? Eu tenho que mostrar a outra. E não joga bosta nenhuma, sou eu.